Por quem nunca se vendeu Por quem sempre combateu É que nós hoje cantamos Por quem sempre combateu É que nós hoje cantamos Por quem sempre resistiu Com coragem na prisão Dessa voz que não traiu É que se faz a canção Por quem sempre resistiu Com coragem na prisão Porque a canção não faz mais Que empunhar o grito alheio Que contar como tu cais Quando te acertam em cheio Porque a canção não faz mais Que empunhar o grito alheio É dessa voz que não cede Que se fazem os poemas É dessa voz que não cede Que se fazem os poemas O resto é perder o tempo Tricotando os tratagemas O resto é perder o tempo Tricotando os tratagemas Por quem luta contra a guerra E deita fora as mentiras Por quem constrói o futuro Queima e abre um tronco oco A canção é um sussurro Cantar só é muito pouco A canção é um sussurro Cantar só é muito pouco Num país em movimento Que liquida o seu passado Num país em movimento Que liquida o seu passado Convém termos bem presente O que é feito E o que é cantado Convém termos bem presente O que é feito E o que é cantado O que é feito O que é feito Obrigado.